Música Querida família Rede Vida, a quinta-feira da quinta semana da quaresma tem o salmo O Senhor se lembra sempre da aliança. O evangelho diz da irritação popular, quando Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Era uma expressão divina, já que Maritain disse certa vez que o ápice do conhecimento não é conceitual, mas experiencial. Eu sinto Deus. Porris Blondel disse que se você quer realmente compreender uma pessoa, não apenas ouça o que diz, mas observe o que ele faz. Marjorie Camp era viúva de 34 anos em 1667. Ela ouviu a palavra de Jesus dizendo, Mais agradável para mim do que todas suas orações e penitências é você crer que eu a amo. A quaresma este ano quer fazer lembrar a aliança do Senhor e entender que Deus é amor. Não há crescimento na fé em Jesus Cristo sem alguma dificuldade e embaraço. A quaresma este ano está repleta de exemplos, notável de ameaças e incertezas. Pedro, Marta, Maria, Tomé e Francisco são exemplos diretos, modelos que podemos assimilar. O real desafio cristão é saber em quem colocar a confiança. Deus é amor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, o canal da família. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, o canal da família. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, o canal da família.